Fala galerinha, tudo bem com vocês? Olha só a presença que nós temos aqui no canal Só a mamãe não joga Nath e Keké Tudo bem com vocês? Oi! Tá tudo bem sim, melhor agora Uau! Uau! Que boa! Yes! Galera, quem acompanha o canal só não joga Sabe que o Felipinho grita A Keké também é incrível Esses dois juntos na Crazy Run O que será que vai rolar, hein, Nath? Só grito! Então tamo junto Olha só galerinha Todo mundo deixa o like Se inscreve agora no canal se você é novo Ativa o sininho E aproveita pra comentar agora Antes de terminar a nossa disputa na Crazy Run Isso mesmo Eu, Papai Paulo e o Felipinho Convidamos a Nath e a Keké Pra uma disputa na Crazy Run Melhor de 3 corridas Então já comenta aí O que vocês acham que vai ganhar? A Nath e Keké? Ou o Papai Paulo e o Felipinho? Nath e Keké? Nath e Keké? Papai Paulo e o Felipinho 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 Nath e Keké? Nath e Keké? Eu sou pro com o Spares Porque eu sou pro com armadura E sem armadura Isso Eu não sei não Eu tô achando que a Keké Tá escondendo ouro Eu tô achando que a Keké É ótima também Hein Keké? Que que você me diz aí Keké? Sim gente Eu sou muito pro Os meus fãs Eu sou muito pro real Então vamos lá Vamos brincar então na Crazy Run Meu Deus o botão tá subindo Opa peraí Vamos pra cá Ué a Crazy Run não quer que a gente chove? Aí ele volta Agora veio Até o Admin ficou com medo dessa corrida Ó o robozinho falando ó Podem entrar Está aberto Gente eu tô realizando um sonho Correr com a Nath e a Keké galera Eu também tô realizando um sonho Ai que fofo né Keké? Sim E a gente tá adorando participar aqui do canal Nossa gente incrível A gente tá adorando essa boa energia 3, 2, 1, 3 Valendo Vai Valendo Agora é agora hein Ai que foi Nossa É próximo aqui não Papai Paulo acertou Minha própria mãe não torce pra mim Vai tem pra frente Vai foi Paulo Ai já quebrei a porta aqui Isso aí Isso aí Nossa que eles vão ganhar Keké? Não vão não Ai meu Deus Vamos Cadê a Keké? Eu não tô vendo ela Eu tô aqui A Keké? Nossa É por pouco tempo Ai meu Deus A Keké tá bem atrás Acabei de olhar atrás Tem alguém atrás de mim É a Keké É a Keké É a Keké É a Keké Felipinho Sim Eu tô bem na cor Nossa Ai bate a cabeça Ai meu Deus Alguém tá batendo cabeça comigo Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem, 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 vem Vem, vem, vem Nossa senhora O que aconteceu Que eu nem sei Galera O que? Você não quer ficar melhor O que? Deixa eu ver Deixa eu ver A Keké chegou em primeira Galera Olha lá a diferença Diferença de poucos milésimos Galera Ganhamos a primeira Ganhamos a primeira O Felipinho Até tirou meu fone aqui Vocês viram aí Eu já fui caçando o fone O que que tá acontecendo Na minha tela Eu que ganhei em primeira Pois é Mas registrou lá A Keké ganhou a primeira Parabéns Dona Keké Boa Agora vamos lá E agora Felipinho Vamos ganhar a próxima ou não? Vamos Galera Comenta aí Já deixa outro comentário O que que vocês acham? Não De Keké Não Parou de Keké Papai Pauli Felipinho Papai Pauli Felipinho Homem-aranhe Felipinho Agora vem Eu tenho que acertar Acertei Beleza Acertei Vai pula Pula Não Sai Nath Vou vir pra cima Pula Sai Nath A Nath tá na sua cola Felipinho Meu Deus A Keké A Keké apareceu do nada Que 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 é o super poder dela Você viu Meu Deus Gente Vocês viram aí no vídeo Que que apareceu Valente Aqui Batiu a cabeça Eu acertei Eu tô bem na frente Ai meu Deus Ai meu Deus Por enquanto Vamos atrás da Keké Ai meu Deus Eu enrosquei Vai pegar em mim Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Eu tô atrás da Keké galera Keké tá aqui Ai meu Deus Ela abriu a porta Pula Pula aqui Pula Eu caí na água Eu caí na água Não Não A Keké tá indo embora Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Cadê a Nath Cadê a Nath A Nath já chegou Peraí Tô coletando A Nath A Nath Chegou Nossa Keké Que vergonha Parabéns Keké Cadê a Keké Nem tô vendo ela Mas a próxima Gente Ah volta 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 Beleza Parabéns Keké Uhul Obrigado E a Nath Já ganhamos Já ganharam Melhor Muito bem Melhor de 3 Agora galera Filipinho Vamos tentar ganhar Pelo menos uma Pra não perder De 2 a 0 Sim Vamos lá Você topa Nath Keké Vocês topam aí Uau Então bora que bora Já tô entrando Então Filipinho Vamos lá A gente tem que ganhar E assim Filipinho Gente Nessa eu vou tentar Pelo menos Não chegar por último A meta da Nath É não chegar por último 3 2 1 Vá Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos acertar a porta Acertei Beleza Vem pra cá Pula aqui Pula aqui Pula Usar meus superpoderes Pula 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 Usar meus superpoderes Caracas mano Pula 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 agora, 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 ok, beleza, vai aqui, vai aqui. Ufa, unha, 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 unha. vai, erra, 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 isso que que é é. Ai meu Deus o Felipinho passou, ele passou, ele passou, Felipinho passou. Ah! O Felipinho, ai, ai! Ai, Felipinho, ó, o Felipinho evitou uma tragédia. A tragédia de perdermos de 3 a 0 Para a dupla infalível Nath e Keké Não, não Keké infalível Porque a Nath vem aqui, vem aqui, gente Olha isso, olha isso Ela chegou todas as partidas Em último, gente Que vergonha Keké do céu Mas é isso aí, galera Nath, o que é isso? Você é muito ruim na Cursor Vamos fazer o seguinte A gente tem que combinar De treinar, o que é? O que você acha de treinar a Nath aí? O que você acha? Eu acho uma boa ideia Fazer aquele treinamento intensivo O que você acha, hein? Aham Beleza Keké, os meus acabaram Tem que soltar aí uns capets Opa, peraí, deixa eu ver se eu tenho também Eu não tenho Eu vou soltar Atenção Na contagem, vamos lá? O meu confete vai ser o avião de papel Na contagem, vamos lá 3, 2, 1 Vai! Soltei E o Filipinho soltou o avião de papel E eu pintei meu cabelo Tá valendo Só de raiva eu vou pintar meu cabelo Eu caí Como eu caí muito na água Meu cabelo ficou muito molhado E eu preciso Aliás, eu preciso é soltar Isso Peraí, usa o solcador Só um minutinho Ok Pronto E o Filipinho Filipinho pintando o cabelo E o Filipinho pintando o cabelo Mas beleza, né? E eu vou ficar dançando mesmo Tô carequinha aqui Meu homem, eu não posso tirar minha massa Beleza Kekei, Nath Olha só Muito obrigado por aceitar o nosso convite Foi muito legal jogar a Crazy Run com vocês A gente realizou um baita de um sonho, tá bom? A gente que agradece A gente armou Tanto a entrevista Quanto aqui Participar da Crazy Run Eu perdi Fiquei em último em todas Mas a Kekei venceu por mim Uhul Yes Beleza É isso mesmo, galerinha Elas gravaram E o PK se deixou com a gente Logo, logo vai ter um vídeo incrível Então vocês se preparem Que ainda a gente fez o convite Pra brincar aqui na Crazy Run Elas toparam E foi muito divertido E eu quero dar um recado pra Nath E lá vem Nath Treina mais na Crazy Run Olha, eu vou treinar Vou treinar bastante Daí vocês convidam a gente de novo Que a gente volta Só pra me vencer, hein? Filipinho, ó Rapaz Cuidado que ela vai treinar, hein? E tal Na próxima Na próxima Sem competição Uma sem armadura E uma com armadura Combinado Eu sou muito bom com armadura Ainda mais na Grava Zero Combinado, Nath? Então fica assim Quem sabe aí, né? Em breve a gente faz uma outra disputa Com a Nath bem preparada Ela vai treinar Você vai ver só Abre quem se prepara Todo mundo deixa o like Se inscreve no canal Se você é novo Ativa o sininho Tchau, Keké Tchau, Nath Tchau Tchau Valeu Se inscreva no canal Se a mamãe não joga É isso aí Se inscreva lá no Brincando Tchau, gente Valeu Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma